Por um capricho do destino traiçoeiro Que faz o homem adorar quem não lhe quer Eu fui um dia escravizado e prisioneiro Por um corpo encantado de mulher E essa dama de olhos negros e tão belos Tinha outro grande admirador Entre nós iniciou-se um duelo Para ver quem seria o vencedor Mas o destino que atuou nessa demanda Para mim foi um péssimo juiz Tão bem vencido no campo dessa luta Perdi pra sempre a mulher que tanto quis Humilhado, descontente e solitário Mas sem desejo de vingança na memória Fui abraçar meu cruel aniversário E lhe dar os parabéns pela vitória Mas o destino que atuou nessa demanda Para mim foi um péssimo juiz Tão bem vencido no campo dessa luta Perdi pra sempre a mulher que tanto quis Humilhado, descontente e solitário Mas sem desejo de vingança na memória Fui abraçar meu cruel aniversário E lhe dar os parabéns pela vitória